Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Ecologia também é o ecossistema, as cadeias alimentares e o meio ambiente. Bom dia, meu nome é Arthur, eu sou o cláudio de ecossistemas. Ecossistemas são todos os seres vivos que apartem não corrigem o ambiente, como água e minerais em sol. Formados a todas as relações que me deram em frente, se tu não quer ficar com o cláudio, não quer acabar, hein? Eu falo da ciência brasileira, começando pela floresta amazônica. A floresta amazônica tem a maior formação florestal do planeta, e também tem flores frequentes e bem abundantes. Além disso, é uma cláudio flora muito rica. A mara dos cocais fica localizada entre a floresta amazônica e a caatinga. E também tem espécies como a carnaúba e a araracanja. A caatinga fica a culpa quase toda a região do Nordeste. E tem longos períodos secas e tem espécies vegetais como... Agora, quando a gente vai falar sobre cadeia alimentar, falta de proteínas e de que alimentar. Cadeia alimentar é um esquema que mostra um certo tipo de organismo. Quem se alimenta de quem? Exemplo, capim. Quando o boi come café, ele consegue bater a energia para ele, para o boi. O ser humano, quando o ser humano come o boi, ele consegue bater a energia para o boi, para a bater a energia para ele. Falta assim, que esse é o processo que plantas vegetais fazem para se alimentar. Há excesso minerais do solo, uma das coisas que me ajudam, ele foge da água, ele tira o gás carbônico do ar e libera oxigênio com a ajuda a ressalar. Uma curiosidade sobre quantas vegetais são que era talvez por causa de uma substância de malenclorofila que existe dentro delas. Cadeia alimentar é sempre feito por consultar e cadeia alimentar. E a alimentar é formado por um produtor, alguns consumidores primários, secundários, especiales, quartenários, quinquenários, etc. Os produtores são o mesmo, os produtores são o mesmo. Eu sou o meu nome aqui e o meu é. Eu falo só do meu bicho. O homem é muito desprezível nesse ponto da natureza. Ele desmata, faz queimadas e destrói tudo sem pesar, nas consequências que a natureza pode atribuir ao ser humano. Primeiramente, um dos recursos mais utilizados é o recurso da água. A água serve para aguar as pães, tomar banho, fazer comida, escovar e tem mais outras dificuldades. Só que o homem utiliza a água de modo exageradamente. Tipo, quando ele vai tomar banho, ele deixa o chuveiro ligado enquanto passa o shampoo, creme ou tabulete. Lava um carro com água da banqueira em vez de armazenar a água da chuva em baus. E lava calçadas sem necessidade. É, eu não sei o que você gosta. É o movimento. Falando em meio ambiente, podemos acrescentar sacola de reciclagem. Muitos grupos de ecologia fazem cada vez utilizam, mas essas sacolas podem ser maiores, reaproveitáveis e equações. O homem é o dia mundial do meio ambiente e nós pedimos a cooperação para não poluir o mundo e o meio ambiente.